Não vou mais chorar, não vou mais ficar sofrendo assim Vou me levantar e adorar, não vou ficar Não vou mais chorar, vou me levantar E dizer assim, e dizer assim, e dizer assim Deus tem o melhor para mim O melhor para mim Não vou mais chorar, vou me levantar e adorar E dizer assim, e dizer assim, e dizer assim